Olá pessoal, tudo beleza? Vou deixar meu 8, 20 no nível 4 No nível 4, véi Do 1 até o 4 Então vamos Vai um... Esse Mortis aqui vai ajudar eu pegar sua caixinha rápido Hoje eu vou lançar outro vídeo também Que eu vou lançar dois vídeos de hoje Que vai ser esse e o outro E por que vocês estão me perguntando Ah, então, por que você está com essa skin aqui? Por que, então? Ah, eu vou... Eu vou falar pra vocês, pessoal Calma aí Pessoal, 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 pessoal Eu vou falando alto assim Por causa que tem pessoal falando lá embaixo Daí, eu tenho o costume De deixar a porta da sala aberta Não, porta do cenário aqui Então, fechei a porta aqui Só que eu acho que eu... A gente vai ganhar, né? Vai! Go, go, Power Ranger Pessoal, ganhamos 8 bits e level 20 Aí Olha, que legal Aí, B Aí Não, não Valeu Fui Tchau